Oi pessoal, eu sou a Rita, que é o Ministério Fiel, e este é mais um Impacto, no qual nós comentamos um trechinho de um vídeo com vocês. E o trechinho que eu trouxe pra vocês é de uma palestra da Glória Forma, lá na Conferência de Mulheres 2017. Número um, você é um teólogo. Às vezes nós precisamos ser lembrados desse fato. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas não se considera assim uma pessoa religiosa. Ou um estudante bem sério com a Palavra de Deus. Você crê em Deus, você ama Jesus. Mas você não tem muita certeza do que fazer pra aplicar a sua fé no seu dia a dia. Você não tem muita certeza pra que serve o cristianismo pra você pagar as suas contas ou dar comida pros seus filhos. Ou então você pra pegar o ônibus ou fazer o seu trabalho regular. Ou talvez você esteja aqui nessa noite e você conhece bastante as Escrituras. Mas quando você ouve essa palavra teologia, você fica nervoso. Porque você sabe que as pessoas gastam anos e anos dentro de um seminário pra aprender a Bíblia. Na verdade, todos nós lidamos com a teologia todos os dias. E não tem outro jeito. E não importa qual é a sua religião. Todos nós somos algum tipo de teólogo. Até mesmo os ateus. Até mesmo os ateus. Quando eu me mudei para o Oriente Médio, eu tinha um amigo. Ela era minha primeira amiga, na verdade. Uma amiga. E era realmente a primeira amiga que eu tinha. E ela disse assim pra mim, Ah, nós duas somos iguais. Ela disse, Você tem uma família legal. Você respeita seu marido. Você cuida dos seus filhos. Você se vestia modestly. Você também se vestia com modéstia. Eu faço todas as mesmas coisas. E eu também faço tudo isso, igualzinho. A nossa religião é a mesma. E a nossa religião, então, é igual. É a mesma. E eu disse pra ela, não. At the core, my faith is very different. Eu disse, bem lá no centro. A minha religião é bem diferente da sua. E isso é o que começou a nossa conversa sobre teologia. Ela me perguntava coisas assim. Por que você limpa sua casa desse jeito que você faz? Eu precisava de respostas. E nós todas precisamos dessas respostas. Por que nós fazemos as coisas da maneira que nós fazemos? Como que aquilo que a gente crê sobre a nossa vida informa aquilo que nós somos? Você é um teólogo. E é sobre isso que a gente vai comentar agora. Você é uma teóloga. Um teólogo. Eu sou uma teóloga. Todos nós somos teólogos. Porque todas as nossas ações e as nossas práticas, elas pressupõem uma crença. Por exemplo, quando eu digo a você, siga o seu coração. Essa fala pressupõe que eu creio que o coração é algo confiável. E mais do que isso, essa fala demonstra que eu creio que você pode alcançar a felicidade ou agradar a Deus seguindo suas vontades, seguindo seus desejos. O que não é correto. Primeiro que a Bíblia diz que o coração do homem não é confiável. E se nós achamos que para ser feliz nós devemos seguir os nossos desejos, nós somos o Deus da nossa vida. Ou quando, por exemplo, nós explodimos com os nossos filhos, quando eles sujam algo que nós acabamos de limpar, muitas vezes nós mostramos para ele que ao nosso ver, a nossa casa ou o que nós fazemos é mais importante do que eles. Então você demonstra a sua teologia no seu dia a dia. No jeito que você arruma a sua casa, como você educa os seus filhos, como você ajuda o seu marido, como você recebe suas visitas. Por isso é muito importante nós termos uma boa teologia. nós nos dedicarmos para sermos bons teólogos. Jesus vai nos dar a suma teológica como amar a ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E isso ele não falou apenas para os homens. Não é que os homens devem amar a Deus com todo o seu entendimento e as mulheres podem ter uma teologia rasa. Não! Este mandamento é para todos nós. Todos nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Devemos ter uma boa teologia. E devemos nos dedicar a isso. E a segunda parte da suma teológica não poderia ser outra. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós temos uma teologia sadia e amamos a Deus com todo o nosso entendimento, nós demonstramos essa teologia com o nosso próximo e com as coisas que Deus nos dá. Por isso nós precisamos aprender mais da Bíblia, buscar mais o entendimento através dos meios que Deus nos deu. Esta é uma palestra da Glória Forma da Conferência Fiel para Mulheres 2017. Mas a Conferência Fiel para Mulheres 2018 já está aberta para as inscrições. O tema dessa nova conferência é Renovadas. Uma fé feminina em um mundo feminista. E eu gostei demais desse tema. Logo na fonte da palavra Renovadas dá para perceber que eles vão fazer um paralelo com um livro que a Fiel lançou este ano, o Feminidade Radical. Peraí que eu vou pegar o livro. Que é este livro. E juntamente com Augustus de Codemos, Silas Campos, Norma Braga, a autora deste livro estará como palestrante nesta conferência. A Caroline McCallum. A conferência será nos dias 24 a 26 de agosto do ano que vem. Se eu fosse você, eu corria para me inscrever. É isso pessoal. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, comente nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E não se esqueça de apertar o sininho para receber os próximos vídeos. E se você quer saber um pouco mais sobre cristianismo e leitura, acesse o nosso canal, o Geolê, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Até mais!